Vamos então repercutir os acidentes na região, na área rural de Manhuaçu. Um homem de 72 anos morreu em um acidente na estrada do córrego São Francisco, no distrito de Ponte do Silva. De acordo com as informações, Ailton Alves Filgueiras seguia em uma picape para a casa onde morava. Num trecho, o idoso perdeu o controle da direção e saiu da estrada e capotou numa ribanceira. Uma equipe do SAMU foi acionada e ainda tentou fazer a reanimação, mas o seu Ailton não resistiu e morreu. A perícia da Polícia Civil fez os levantamentos no local e liberou o corpo do idoso para o serviço funerário.